Aquele dia fingi que foi Tentar ficar amigos sem rancor A emoção enganou E coincidere seu amor A nossa música nunca mais tocou Pra que ousar de tanta educação Pra destilar terceiras intenções Desperdiçando meu mel Devagarzinho flor em flor Entre os meus inimigos Beijo amor Eu protegi teu nome por amor É que eu tô de nome beija-flor Não responda nunca Meu amor Pra qualquer um na rua beija-flor E só eu que podia Dentro da tua orelha fria Dizer segredos de liquidificador Você sonhava acordada Um jeito de não sentir louco Prendia o choro e a válvula do amor 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 oi 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 Não, não, não